É isso aí, amigo Francis. Mais uma vez, dizendo o quanto eu tô feliz de estar te recebendo aqui em casa. Agora eu quero te convidar, de uma maneira muito especial, pra você entrar na minha história, tá bom? Hoje é a minha história que tá sendo contada aqui. Então, vem comigo. Cara, legal. Tá aqui o meu violão. Já andei aqui mexendo nessas coisas, ó. Tá aqui o meu violão. Meu teclado tá ali. Tá, tá claro, tô vendo aqui. Isso aqui eu já vi alguns vídeos com ele aqui, viu? Já, já vi na internet. Essa parte aqui é uma parte de viagens que a gente faz, né? Pelo mundo afora, por viagens que a gente já fez. Você viaja muito pra fora do Brasil, né? É, eu já fui pra alguns países. É, né? A bandeira foi pra África, né? Pra bandeira dos Estados Unidos, né? Muitas vezes. A bandeira da África aqui, ó. De Angola, né? Já estive em Luanda duas vezes, muito bom. E algumas viagens por aí, em Flamengo. Legal, legal. Agora, isso aqui é a minha história. Cara, você guarda com carinho, né? Quase todos os Mercedes estão aqui, né? Quase todos eles, ainda falta um pouco do acervo que tá guardado, mas eu vou colocar aqui também. Mas tem vários aqui. O primeiro CD da história, o primeiro CD da carreira. O primeiro foi aquele lá. Esse aqui foi lançado pelo Fantástico, né? O cantor que vendeu mais CDs que o Roberto Carlos. Esse aqui... Você que disser que eu vi aquela reportagem na Globo, lá no Faustão, né? Não, foi no Fantástico. Foi no Fantástico, Fantástico, Fantástico. É, a primeira reportagem foi no Fantástico. Lembro, lembro. Foi esse CD aqui, ó. E logo em seguida, eu lancei esse aqui pela gravadora Gema, né? Que foi... Eu lancei ele no Fantástico. Depois lancei no Faustão. E aí vieram os de forró. Esse aqui é o mágico. Esse aqui é o CD que tem a música depois das seis do Livado Parque. Vou mandar a solidão por outro lugar. E eu, meu Deus... Eita, cara. Tá cantando. Dá saudade, dá saudade. Eu gosto demais. Eu gosto, né? É minha história, né? É minha história. E assim vieram os outros. Aí vem esse aqui, né? Vem esse aqui. Aqui em cima tem o... Depois da conversão, veio o CD de gospel. Só esse aqui que toca aqui em cima. Esse foi o primeirão, né? Que eu gravei lá no estúdio. Esse é o primeiro gospel, né? Isso. Gravei lá no estúdio do Osvaldo Dantas, lá em Fortaleza. E depois vieram os outros todos aí. Aqui, Francis, aqui é um acervo de músicas, de CDs que eu participei de alguma forma. Ou cantando, ou cedendo uma canção minha. Como, por exemplo, aqui tem Simone de Cimar. Simone de Cimar gravaram. Duas músicas aqui, tidas como músicas de trabalho, né? Sim. E assim, várias participações. CD Sabadaço, Sabadão Sertanejo e tantos outros aí. CD da Latinha, da Globo. E aqui tem muitos CDs. A história é grande. Ou eu participando, ou com alguma canção minha, eu cantando, ou então compondo algumas canções. Aí eu digo sempre o seguinte, que tá faltando, tava faltando. Pra completar esse acervo aqui, você, né? Francis Lopes. Eu vou fazer, Gajão. Eu vou pedir pra você colocar esse aqui. Esse é um CD muito importante na minha carreira, viu? Esse aqui é o... Então, eu lembro dele. É um CD que fala da... Da vaquejada, do homem do campo, sabe? Do nordestino, do homem trabalhador. Eu lembro da música nordestina. Mas eu acho que a capa principal dele, não sei se... É essa daqui mesmo. É isso mesmo. Essa daqui mesmo, né? E o DVD, é um DVD que tem... Por incrível que pareça o que eu tinha em casa, é esse que tem a participação... É a... Que marcou a despedida da Erisvânia. Erisvânia, grande amiga, querida. Grande amiga nossa. Amada pelo povo. É da nossa família, né? Eu tô... Aqui. Mudando aqui por causa da luz, sabe? Pra pegar melhor aqui a iluminação. Daqui, Francis Lopes, despedida da Erisvânia. Eu fui lá no portal. Você cantou muito lá, né? Cantei bastante. Legal, legal. Então tava faltando isso aqui, pra completar o acervo aqui, porque, na verdade, não tem música nenhuma minha aqui, mas nós temos uma história, que é a história do começo da minha carreira, né? Pra quem não sabe, o começo da minha carreira foi, assim, o primeiro sucesso que eu fiz na minha vida foi com a música Depois das Seis, que é essa que a gente acabou de... Estourou mesmo, Brasil, 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 Brasil. Vamos dar a solidão pra outro lugar. Essa música foi um sucesso, um marco na vida de muitas pessoas. E na minha também. O primeiro sucesso, quando eu vi que eu estava fazendo sucesso com essa canção, foi no teu show, no show do Francis Lopes, quando eu vi a galera cantando a música e você, nunca vou esquecer disso, você gritou assim, você falou, tá na boca da galera. Tá realmente na boca da galera. E dali pra frente foi só um sucesso. E tá aqui, então, fazendo parte do acervo agora, Francis Lopes. É legal, eu tô muito feliz de estar aqui na sua casa. E até porque também a música, ela tem uma mensagem muito legal, que é mandar a solidão pra outro lugar, né? Só o refrão, né? Vou mandar... Como é que é? Vou mandar a solidão pra outro lugar. Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão. Já não há mais solidão. Muito massa, cara. Muito massa, cara. Legal mesmo. Já, tô muito feliz de estar aqui, pô. E você até falou, não, não tá ainda, não tem música gravada junto, mas nós vamos ter. Nós vamos começar uma história a partir de agora. Vamos. Nós estamos combinando aqui, pra nossa volta aqui em São Paulo, a gente gravar uma ou duas músicas juntos, né? Com certeza. De preferência, uma letra sua, né? Sim. E depois a gente grava uma minha também. Quem sabe uma letra sua também, não só duas. Não só duas, não só duas. É, uma minha sua. Vamos escolher, né? Vamos escolher. Uma minha sua, né? E fazer dois... Porque assim como você, eu também frequento a igreja, né? Procuro seguir os ensinamentos bíblicos. Embora ainda canto por aí, forró, levando... Mas tentando sempre levar uma mensagem positiva, né? E fazer a cultura. Falando de amor e falando do campo, do homem, da família também. Falando, levando uma mensagem. Até tem músicas de... Tem um agora, cara, que o nome é Um Bom Guerreiro, né? Ó, aproveitando a tua entrevista aqui que tá fazendo a tua palavra, né? É que eu falo demais. Vai lá, vai lá. Mas cara, eu gostei desse violãozinho, ó. Tem um doido esse aqui, muito legal. E esse aqui também, ó. Tem o violinho na guitarra. Olha aqui, bicho. Legal. O meu estúdio aqui em São Paulo, na época, tinha vários desses aí que eu ganhava dos fãs, né? Ó, isso aqui é uma matéria, né? Essa matéria aqui foi capa do jornal O Dia, lá no... O Jornal Globo também ficava, no Rio de Janeiro. E aqui? Esse aqui me rendeu um Faustão, né? Eu fui... A primeira vez que fui pro Faustão foi por causa dessa matéria do jornal aqui. O Roberto Carlos da Rocinha é o rei do morro. Então, por isso que eu tava lembrando aqui. Não, mas você fez o Faustão. Várias vezes. Pois é, cara. Eu te vi foi no Faustão. Exatamente, no Faustão. Eu vi no Faustão. Eu vi, eu lembro da matéria do Fantástico, mas eu te vi foi... A primeira vez foi no Faustão. Aqui é a Glória Pérez. Glória Pérez, minha madrinha, né? Que me apadrinhou na minha carreira. Isso aqui foi no lançamento da minha carreira mesmo, no meu primeiro CD. E aí a Glória Pérez tá aqui. Eu também gravei com a Angélica. Gravei com a Angélica também. E aqui é com 18 anos. Legal, cara. Legal, legal. Essa história bem vinda, então. A história de Charles da Rocinha. Então, da próxima vez que eu vim aqui, gente, nós vamos fazer uma matéria completa aqui na casa dele. Mostrando o Charles da Rocinha em casa, viu? Vamos voltar pro café? Ainda tem café ainda? Boa! Ainda tem? Eu vou fazer outro. Não, mas bota isso aí mesmo, que o cara quer café. Mas, não, mas peraí, eu só quero se for... Pra ouvir o barulho, o barulho, o barulho. Só não saiu a fumaça, né? Vai lá, vai lá.